São poucos segundos e o pequeno Joaquim já está protegido contra o sarampo. Precisa tomar duas doses, aos 12 e 15 meses. Com a carteira de vacina em dia, a mãe sabe a importância de prevenir. Como todas as vacinas, tanto pensando nele individualmente, para ele não adoecer, quanto no coletivo, para que essas doenças parem de voltar. Mas nem todo mundo tem esta consciência. No ano passado, 20 estados e o Distrito Federal ficaram abaixo da meta de imunizar 95% das crianças contra o sarampo. Somente os estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Rondônia e Rio de Janeiro conseguiram atingir a cobertura vacinal. No caso da poliomielite, conhecida como paralisia infantil, 312 municípios estão com cobertura vacinal abaixo dos 50%. O governo identificou e tem trabalhado contra alguma das causas para a baixa vacinação. Entre elas, a falsa sensação de que não é mais preciso vacinar. E as notícias falsas que circulam pela internet. O Programa Nacional de Imunização teve um sucesso muito grande nos últimos anos. Em decorrência dessa situação, muitas pessoas achavam que o vírus não estaria mais circulando no país. No entanto, ao deixarem de vacinar e com a presença de pessoas vindas da Venezuela, nós identificamos que houve uma propagação do vírus, principalmente nas pessoas que não foram vacinadas. Atualmente, o país enfrenta dois surtos de sarampo, em Roraima e Amazonas. Há também registro de casos isolados em outros estados. Para garantir que a doença não se espalhe e manter o título da Organização Pan-Americana da Saúde, que certifica a eliminação da circulação do vírus no Brasil, a prevenção é fundamental. A vacinação é a proteção mais adequada para se proteger das doenças. Então, prevenir é vacinar. Vacinar é salvar vidas. As crianças são o público-alvo das campanhas de vacinação. Mas adultos com menos de 50 anos também devem tomar a vacina. O procedimento é seguro e não faz mal. A pessoa que procurar os postos de vacinação estarão sendo orientados pelos técnicos presentes ali. E, logicamente, o que tiver que ser vacinado vai ser vacinado, sem qualquer problema. Nós temos o estoque suficiente para vacinar todo mundo que necessita.